E será que a gente tem aqui nessa região para o Bitcoin uma distribuição de WeCoff? É sobre isso que eu quero falar aqui e comentar para vocês nessa análise. Vamos então dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também se inscrever no canal se você não está inscrito ainda, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Amanhã, avisando vocês que vai ter então live no canal. Só quero comentar aqui para vocês aqui rapidamente, porque foi algo que eu comentei para os membros hoje, para os VIPs, hoje no Live 3 de manhã. Sobre isso aqui potencialmente ser uma distribuição de WeCoff. Vou comentar para vocês aqui agora e como a gente pode operar isso aqui de forma inteligente. Mostrando alguns exemplos aqui fractais do Bitcoin, como o Bitcoin se comporta geralmente quando isso acontece. Então como vocês podem ver aqui, se eu baixar o tempo gráfico um pouquinho, a gente pode ver que aqui a gente tem algo muito que parece muito com uma distribuiçãozinha de WeCoff, tá pessoal? A gente tem aqui uma região que a gente pega a liquidez, como se fosse um Spring. Inclusive, se você fizer aqui uma inversão desse gráfico, você pode ver que isso aqui parece muito com uma acumulação. Então basicamente uma distribuição é o contrário de uma acumulação. Então, voltando aqui para o gráfico normal, a gente pode ver que isso aqui parece realmente uma busca de liquidez que a gente fez para o Bitcoin. Estamos aqui fazendo então a região final aqui dessa distribuição potencialmente. Contudo, isso aqui não tem nada confirmado. Eu vou mostrar para vocês exatamente qual que é a minha estratégia, como eu vou operar isso aqui. Então pessoal, como é que a gente pode avaliar, como é que isso aqui geralmente funciona? E antes de olhar aqui a liquidez, eu vou comentar para vocês exatamente como eu já iria operar isso aqui. É geralmente como o Smart Money gosta de operar. Aqui nessa zona aqui em cima, a gente tem uma região de blocos de ordem. Aqui é uma região de supply para o Bitcoin muito forte. Então essa região próxima dos 31 mil dólares vai ser uma região aqui que vai ser complicada do Bitcoin passar. Mas com certeza, eu acredito que, grandes chances, na verdade não com certeza, grandes chances de o Smart Money, antes de tomar a decisão, voltar nessa zona aqui. Porque a gente tem com certeza liquidez nessa região aqui, pessoal. Inclusive hoje no Live 3 de manhã eu comentei para o pessoal que estavam comentando realmente sobre esse possível ombro, cabeça e ombro para o Bitcoin aqui em tempos grafos menores, pessoal. Mas tem que tomar cuidado porque o Smart Money faz essas figuras aqui para a gente para fazer a gente botar a liquidez abaixo para essa liquidez ser buscada, tá bom? Então, tomem cuidado com essas figuras aí do Bitcoin, principalmente quando tem pouco volume, tá pessoal, nessas regiões aí. Porque geralmente é o Smart Money montando figuras gráficas aí para poder gerar liquidez, para poder então entrar e sair das posições. Lembre-se que o Smart Money aí, os grandes players do mercado, eles sempre precisam de muita liquidez para poder entrar e sair das suas posições, tá? Por isso que eu estou sempre aqui analisando com vocês e usando as ferramentas que eu mostro aqui no canal para a gente poder ver onde os grandes players vão estar entrando nas suas posições e é aí que a gente vai ter que entrar também junto, tá? Essa aqui é a estratégia para a gente poder ganhar dinheiro nesse mercado que não é nada fácil, né? Vamos combinar, né? Então, olha só. Vamos olhar de novo aqui então, pessoal. Isso aqui potencialmente poderia ser uma distribuição de Recoff, né? Baixar o termo gráfico de novo, tá? Aqui bem parecido aqui com o que a gente já costuma ver. E eu vou mostrar para vocês aqui agora a fractais que mostram que a gente poderia formar algo parecido, tá? Então, esses gráficos aqui são só uma referência para a gente poder desenhar. Eu não costumo desenhar mais essas zonas aqui, tá? Realmente eu tento identificar aqui padrões, mas está muito parecido com isso aqui. Mas a gente, confirmação para a gente vai ter só se aqui acontecer que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, vamos pegar alguns topinhos que o Bitcoin fez aqui, pessoal, né? Para poder dar uma olhada. Até em tempos gráficos menores que é fácil a gente analisar, tá? Então, eu vou analisar aqui dois, um topo, por exemplo, e um fundo para ver como o dinheiro aqui se comporta, né? O mercado se comporta, por exemplo, nesse topinho que a gente fez aqui na região dos 31 mil dólares. Tem uma região de acumulação que a gente teve aqui, que eu vi também bem parecido aqui. A gente pode ver nessa zona aqui de acumulação, tá? Bem pequena, uma acumulação pequenininha também nessas regiões aqui. A gente vai analisar junto como o Smart Money faz aqui para poder entrar e sair dessas posições, tá? Então, primeiro, eu vou pegar aqui essa região de distribuição aqui em cima, tá? Eu vou baixar o tempo gráfico aqui agora para analisar isso aqui, porque realmente está um pouquinho difícil de ver em tempos gráficos maiores, tá? Então, eu vou baixar rapidinho o tempo gráfico para a gente dar uma olhada juntos. Agora, eu estou aqui no gráfico de 15 minutos para mostrar para vocês como a empresa se comportou nessa região lá dos 31 mil dólares, o último topinho que a gente tinha feito para o Bitcoin, né? Então, caras, a gente basicamente fez aqui um padrão de distribuição também. A gente pegou liquidez aqui, ó, numa zona, formou liquidez... Primeiro, o mercado formou liquidez aqui nessas regiões, né? O mercado pegou essa liquidez, tá? E daí foi buscar liquidez embaixo, só que a gente deixa liquidez em cima também, né? Então, antes do mercado tomar a decisão, ele geralmente volta na zona mais acima, né? Para poder tirar os players do mercado, né? As sardinhas aí, o varejo do mercado, e depois volta, de fato, a corrigir muito forte e seguir o rumo que tem que tomar, tá bom? Então, nesse momento aqui, tá? Obviamente, isso aqui aconteceu no dia... Foi lá em abril, tá? Abril desse ano. E isso aqui que está acontecendo potencialmente poderia ser a mesma coisa que a gente está para ver aqui agora no Bitcoin, só que no tempo gráfico maior, no tempo gráfico de 4 horas, tá? Inclusive, a gente tem uma região aqui também de demanda muito próxima aqui, ó. Se você olhar o gráfico do Bitcoin agora, tem uma região de demanda muito próxima aqui na região dos 28.700, 28.600 dólares. Então, estou interessado em comprar Bitcoin nessas regiões aqui. Eu vou mostrar para vocês que tem liquidez mais acima, próximo da região dos 31 mil dólares, tá? E a gente está fazendo um fractal muito parecido com isso aqui, tá bom? Então, o Smart Money faz isso. Ele joga o preço abaixo, né? Busca liquidez, inclusive liquidez que ele acaba montando aqui. Precisa de liquidez para entrar, precisa de liquidez para sair, tá? E para depois o preço, de fato, voltar a fazer a movimentação que tem que fazer, tá? Aqui eu vou, então, mostrar para vocês aqui no gráfico do Bitcoin também, essa zona aqui, uma zona de acumulação, nessa regiãozinha aqui, ó. Algo bem parecido também, tá? Então, eu só vou botar tempos gráficos menores para a gente poder ver os candles direitinho. E aqui eu estou no gráfico, então, de uma hora, mostrar para vocês o que aconteceu aqui, cerca de 10 de março aqui desse ano. A gente teve, então, aqui um padrãozinho de acumulação acontecendo. Então, formamos uma zona aqui de suporte, resistência e suporte. Pegamos liquidez aqui embaixo, né? Fizemos aqui um falso, né? Fizemos uma primeira região aqui, né? No caso, pegamos essa liquidez, fizemos um rompimento aqui. Tiramos a galera de jogo, a maioria dos players de jogo, e depois o mercado tomou o rumo, tá? Então, o que está para acontecer com o Bitcoin aqui agora, na minha opinião, pessoal, se a gente pegar aqui o gráfico de 4 horas, vamos olhar de novo essa região que eu estava mostrando para vocês aqui, nessa zona aqui. Está para acontecer aqui, na minha opinião, algo bem parecido. Eu vou mostrar para vocês a liquidez aqui, que comprova que isso aqui potencialmente tem grande chance aqui, de fato, de acontecer, tá bom? Então, não se esqueça aí, se você gosta de conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, que é muito importante mesmo. E também só um recado importante para você, se você quiser aqui participar do Grupo VIP, ver as lives comigo aqui fechadas nas terças e quinta-feiras, não deixa de participar do Grupo VIP. Você pode participar de forma gratuita, operando através da OKEx, tá? Que é uma das corretoras que está apoiando aqui o meu canal. Então, inclusive, estão com a promoção de taxa zero aí. Até 2 mil dólares de taxa, eles estão, de fato, reembolsando aí. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo, para vocês participarem dessa promoção. Basta criar sua conta com o link aqui do canal e também clicar no botãozinho e inscreva-se aqui, tá? Apenas para novos usuários, você pode ter, então, esse reembolso de taxas aí da corretora. Com certeza aí, é a segunda maior corretora de cripto, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês em outros vídeos, porque a OKEx está tão forte aí. Realmente, eles estão aí agora entrando muito pesado. Eles querem realmente pegar aí mais, né, entrar mais no mercado brasileiro, tá? Mas, contudo, a corretora não tem obrigações com o Brasil, que eu acho que é importante também ressaltar. Então, vocês podem ficar tranquilos aí, né? Pessoas que têm um pouco de medo. Eu acho que a YC não é uma coisa que vai impedir você de operar na OKEx, tá? Eu realmente conselho, porque a liquidez aqui é bem grande e isso é muito importante para nós traders, beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui agora no gráfico, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Agora, essa zona que a gente tem aqui embaixo tem uma região de liquidez. Eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né? Então, essa zona dos 29 mil dólares aqui. A gente tem uma região de demanda aqui também, nessa zona aqui embaixo, olha só. Aqui é bem assim, é uma região de demanda, tá bom? Então, aqui bem parecido com o que eu mostrei para vocês inteiramente. Então, aqui potencialmente o Bitcoin poderia voltar aqui nessa zona que tem liquidez, tá? Eu estou apostando que ele vai pegar aqui essa zona aqui ainda. Pegar a liquidez necessária para voltar a subir para a região aqui próximo dos 31 mil dólares. E aqui nessa região que a gente vai ter, de fato, um pouco mais de clareza se a gente vai, de fato, então, conseguir romper para buscar a região dos 34, 36 mil dólares. Ou a gente vai, então, aí perder o rumo, tá, pessoal? E se isso acontecer aqui, se a gente perder depois esse fundo de novo aqui, olha, para mim, daí está confirmada essa distribuição, tá bom? Então, se a gente simplesmente aqui agora, né, sair disparando para cima aqui depois, daí, com certeza, essa distribuição, ela não tomou forma, ela não foi confirmada, tá bom? Então, a gente só vai ter a confirmação, de fato, se a gente conseguir, montando uma base de preço aqui nessas regiões que eu mostrei para vocês, ó, a gente vai montar essa base de preço aqui, certo? Então, esse é o ponto importante, ponto-chave aqui, né? Potencialmente, voltando para essas zonas aqui agora, né? Se a gente romper esse topo, né, montar uma outra base aqui e conseguir romper o topo, ou essa distribuição não está confirmada, se a gente, de fato, aqui, não conseguir ter forças e perder esse fundo aqui, essa distribuição estará confirmada e daí a gente vai ter problemas aí para o Bitcoin, tá bom? Então, esse é o ponto aqui agora. Vamos olhar a liquidez aqui no High Block, olha só. Nessa região, eu mostrei para vocês aqui da BitMEX, tem liquidez aqui nessas zonas aqui, até a região dos 29.300, até a região aqui dos 28.900, aqui toda essa região aqui tem liquidez, tá, pessoal? Mas o que eu mais gosto de usar aqui, de fato, é os hitmaps de liquidação aqui das corretoras, tá? Olha só que interessante, a gente tem muita liquidez aqui agora nessa região próxima dos 29.000 dólares, 29.200, então, estou interessado em comprar nessa região aqui, tá? Até a região aqui dos 28.600, estou com ordens de compra para o Bitcoin. E olha a quantidade de liquidez formada aqui nos 30.700, 31.000 dólares, 31.300, tá? Então, para mim, potencialmente, esse é o movimento que eu estou esperando para o Bitcoin aqui agora, pegar a liquidez aqui embaixo, voltar para a casa dos 31.000 dólares, fazer um shakeout, tirar todas as mãos fracas do mercado e depois a gente ter uma definição se a gente vai, de fato, confirmar essa distribuição ou vamos aí romper para cima, tá bom? Então, eu estou ansioso para esse movimento aqui do Bitcoin. Espero que vocês também estejam ansiosos. Comenta aí embaixo se você, se faz sentido essa análise para você, se você gostou do vídeo também. E amanhã, então, live aqui no canal às 10 horas da manhã, a gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre isso. Desejo para vocês bons trades aí, a gente se vê, então, amanhã. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho